Boa tarde, amigo investidor. Boa tarde, amigo trader. Aqui é Paulo Ramírez PC Tedesco para mais um fechamento de mercado. Hoje, feriado lá na China, mas mesmo assim os temores com Evergrande. Por que eu quis falar Evergrande, enrolado Evergrande? Evergrande. Mesmo assim, temores com Evergrande. Vou colocar aqui a primeira vítima. Foi lá em Hong Kong. Olha o nome da empresa, Cynic. Olha só que beleza. Olha só a Cynic. Olha o Kendall, pessoal. Não querendo ser Cynic, 87.01 já quebrou de vez a Cynic. Então já faz sua primeira vítima o efeito Evergrande. 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 Boa. Amanhã também é feriado na China, né? Hoje a bolsa aqui, o nosso benchmark, o Ibov, caiu 2,33%, chegou a cair mais de 3%, né? A gente vê que perdeu aí um importante suporte dos 110K, testou mínimas aqui, ó. Testou a mínima milimetricamente aqui no 107,652. E opera com médias móveis e high-low vendidos, né? Se a gente colocar aqui as bandas de Boilinger, né? A gente vê o Kendall completamente fora da banda de Boilinger. A teoria toda diz que tem que buscar a média, vão estar para dentro das bandas, né? Mas do jeito que está, né? Parece uma loucura, né? Vou deixar as bandas de Boilinger aqui, né? A gente vê o Kendall aqui completamente fora, né? Olha. Olha só. Fechou lá longe. Olha o afastamento da Média Móvel 20, né? Coisa de louco. E as bandas de Bocão aberto, né? Muita volatilidade, né? A banda aí com a boca de jacaré aberta, né? Formou uma sombrinha aqui inferior, né? Uma força compradora, mas olha a força da venda, né? Complicado. E lembrando que amanhã tem discurso de Bolsonaro lá na abertura dos trabalhos da ONU, né? Já passou ele comendo pizza na rua, né? Você viu que legal? Então, amanhã promete, vamos ver, né? Que passou também ele com o Boris Johnson, né? O Boris Johnson falando que já tomou duas vacinas e inquirindo. Lógico que ele sabe, né? O que o Bolsonaro fala. Então, amanhã, assim, parece que é um dia importante para eles marcarem a imagem de Bolsonaro, né? Para eles terem uma figura do Brasil, né? O que ele vai passar para o mundo, né? Ele já disse que vai falar algumas verdades. O pessoal dos bastidores disse que ele vai falar sobre o marco temporal, né? A questão das terras indígenas, né? Os índios não têm direito mesmo à terra, né? Então, vamos ver o que acontece amanhã, né? Vamos ver. Abertura do discurso de Bolsonaro amanhã na ONU. Então, forte queda, né? 2.33, completamente fora da banda de Boilinger, né? Média as móveis e high-low vendido, né? Vale 3. Mesma coisa, né? Olha só. Kendall, aqui formou até um Kendall verde, né? Aqui a teoria, o Kendall de reversão, né? Fora das bandas de Boilinger, testou um suporte horizontal, né? Pela análise técnica, é um repique, né? Só que, e esse caso da Evergrande? O minério de ferro, ó, essa luta, né? Complicado, pessoal, mas complicado, porque aqui, ó, meu Deus do céu, esse Kendall aqui tá muito apetitoso, muito. Kendall de reversão, né? Sombrinha aqui pra baixo, Pinóquio Bairro, acima do nariz do Pinóquio, é compra pra baixo da metade da sombra inferior, é venda, né? Mas, assim, na... Olha só, já... Um, dois, três Kendalls aqui, esse também fechou fora, ó. Um, dois, três, quatro Kendalls fechando fora da banda de Boilinger. Esse aqui, uma delícia pra voltar, né? Mas é aquilo, e os fundamentos, né? A China de férias, né? E essa questão da Evergrande, tem que ver quando a China voltar, meu Deus. Aquela cínica de Hong Kong já foi pro saco, né? Forte queda, aqui 3,3% de queda, né? Fechando os 83 com 31, vai pagar um dividendo aí na casa dos 8 reais, né? Medias Móveis e Hi-Lo vendido. Petro 4, olha lá, Petro 4. Petro 4, ó, olha que coisa louca, ó. Pegou, abriu fora da banda de Boilinger e fechou dentro, hein? Um ótimo sinal, né? De reversão, mas caiu 1,12%, né? Abriu abaixo aí, ó, perdendo suporte e ganhou de novo suporte, hein? Olha só que reação, né? Não operou com tanto volume, mas um ótimo sinal aqui pra Petro, né? Você vê, Paulo, mas caiu, né? Caiu, né? Operacomédias Móveis vendidas, Hi-Lo vendido, mas esse sinal aqui, ó, tem, abriu o gap, tem que fechar esse gap, né? Tem um gapzinho aqui, ó, dos 24,90 pra ser fechado, né? Bancos, B, B, A, S, 3. Olha lá, derrocada, hein? 3,25. Também fechando fora da banda de Boilinger, né? Então, tá bom, né? Médias Móveis, né? Hi-Lo vendido também, e Tube 4. Olha só, também aí, um candle aí, muita volatilidade fora da banda de Boilinger, ó, corpinho pequeno, olha lá, 2,26% de queda, né? Perdeu o suporte dos 27,59, tem suporte no 26,63. 27,59 agora é resistência, né? Tudo, né? A gente vê aí, tudo traçado, né? Tudo muito forte pra ter um repique, né? Tudo muito forte pra ter um repique aqui na análise técnica. Mas os fundamentos não estão lá, grande coisa. Vamos ficar de olho. Agora a gente vê o dólar. Olha lá. Dólar. Subiu 0,73%, né? Aqui, né? A gente vê... Médias Móveis, Hi-Lo comprados, né? Fechando aqui, é o 5,32% e 72% no momento, né? Vamos dar uma olhada no Bitcoin. Bitcoin também caiu muito, BTCUSD, olha lá. Olha só, disparando venda pelo Hi-Lo novamente. Queda de 7,87, né? A gente vê aqui, disparou queda pelo Hi-Lo e pelo cruzamento de médias. Duplo disparo de venda no Bitcoin. Então é isso aí, pessoal. Queria agradecer a todos aí. O YouTube tá catando os seus joinhas de você. De manhã tava com mais de 40, eles pegam e zeram. Mas, por favor, mandem o seu joinha. Tem que mostrar pra eles que estão gostando. Vai de voador aí no joinha. Queria agradecer a audiência de vocês, né? E, pessoal, toda manhã, né? No Bom Dia Trader, a gente faz aquela abertura de mercado. Acompanhe a abertura e o fechamento, hein? Fale, comente com o seu amigo aí. Entre lá no meu blog, né? PCTdesco.blogspot.com, né? Você pode ir lá acessar, tem informações do meu curso também, né? Uma bagatela. Você pode ver que o valor aí é muito simbólico, muito singelo, né? Então é isso aí, pessoal. Queria desejar a todos ótimos trades, né? Paz e bem e muito gain. O resto vem, pessoal. Obrigado aí, gratidão a todos que me seguem, né? Amanhã, não percam aí o Bom Dia Trader. Deixem seus comentários, críticas, sugestões, né? E deixem o seu joinha. Abraços, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.